Então galera, vejam se não estamos de volta aqui com mais uma rodada de dor e sofrimento, porque esse é o Gênio Quiz 10. Gênio Quiz, Gênio Quiz, todo mundo fica feliz, Gênio Quiz, Gênio Quiz, todo mundo... É a música do Batman, você tá cantando de novo. Não é, é do Homem-Aranha, você errou. Ah, droga. É o Homem-Aranha, Homem-Aranha, Nunca Bate, Sempre Apanha. Vambora. Vambora lá então, Nilce. A gente parou naquela do barquinho que começa imediatamente depois dessa, quando eu apertar sem sentido. Eu tenho que desviar das coisas. Vambora. Eu pego o barquinho e eu desvio, simples assim, na maior tranquilidade do mundo, sem problema nenhum. Quanto? Acabou, acabou. Qual o lado mais agudo? O menor. O da harpa é o menor, porque é a... é, faz plim. O lado mais agudo da harpa é esse daqui, é o menor. Esse logo é do CS ou do Call of Duty? Eu não sei, mas podia ser do banheiro masculino. Ia fazer todo sentido, né? Eu vou chutar que é CS. Aí o pessoal que joga jogo de tiro. Acertei, Vinoka. Se eu tivesse errado, que eu ia ouvir nos comentários. O que é cantonês, Nilce? Cantonês é a língua do cantão. É um dialeto. Na verdade, é um dialeto do chinês. O dialeto mais falado é o mandarim, que é falado em Pequim. O cantonês é o que é falado tipo em Hong Kong, tá? Que é o cantão. Aqui em casa a gente tem vários cantinhos, mas a China tem o cantão. Onde se fala cantonês. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Vambora, dialeto. Aí. Opa, opa, opa. Esse, esse, esse. Não, eu acho que é aquele ali. É esse aqui, Nilce. Não é, Leon. É aquele ali. É esse aqui, Nilce. Você acha que é o da direita? Eu acho que é o da esquerda. Então vai, chuta no da esquerda. É o da esquerda. Vai ser o da direita, mas tudo bem. É o da esquerda. Tudo bem, Leon. Vai. Era o da esquerda. Mulher de pouca fé. Eu sei qual que é a ordem, Nilce. Observe comigo. G, E, F, D. Qual que é a ordem certa alfabética? T, E, F, G. Então é a ordem ao contrário, começando pelo G, com as duas letras do centro mudadas. Mesma coisa do outro lado. Olha ali. J, H, I, G. A ordem certa é G, H, I, J. Então é a ordem ao contrário, com o I e o H trocado de lugar. Ok. Depois disso, SQRT. O SQRT é o intruso, porque não é essa a ordem. É o SQRT, porque ele não tá na ordem. E nós vamos vencer sem errar nada. Não, Nilce, não fala isso aí. Ah, eu vou perder agora. Não, vamos vencer sem errar nada. Seguindo a lógica, quantos pontos no 17? O 1 tem 7 pontos. O 2 tem 11 pontos. Puts, grila, a gente vai ter que fazer como isso? No 4 tem 10 mais um monte de números. Assim a gente não vai chegar em lugar nenhum. Eu já sei como matar a questão. Cada número, eles têm uma proporção do braço vertical com o braço horizontal. Já peguei o que é. Você entendeu o que eu tô falando? No braço vertical, o número de bolinhas que passa para cada lado é o número do número. Fez sentido? Não, mas tudo bem. É o número da marcação. No 4 tem 4 bolinhas. E no vertical tem 1 a mais, tem 5. Então a gente vai ter 17 vezes 2. 34. 18 vezes 2, 36. 36 mais 34. 70. 70 mais 1. 71. 71 é a resposta. Muito obrigado. Aê! A gente vai passar direto, porque hoje a gente tá... Não, Nilce, não fala isso, Nilce. Não fala isso. Pegando fogo. Que animação, hein? E esse daqui está para esse outro, assim como o da bolinha está para... O que a gente tem? Mudar a posição de vertical para horizontal e inverter as cores. Então a gente tem que pegar primeiro os que estão com as cores invertidas, só são os dois de baixo. É esse do canto inferior direito, que ele tá pegando a pecinha e fazendo assim. Será, Leon? É. Muito obrigado. Aê! Vai ser a primeira vez invicta! Não comemora não, Nilce. Deixa eu comemorar. Isso daí é um trovão, é um relâmpago, é um raio. Não é um trovão, porque o trovão é o barulho que o raio faz. O relâmpago é o flash de luz. O negócio que se forma é um raio. Eu acho também. Eu acho que isso é um raio. Eu vou no raio. André, eu vou no raio. Não! Isso que é que eu vou no raio. Tudo perdido! Porque a gente vai ganhar esse negócio direto. Então, se não é um raio, isso daqui é um relâmpago. Eu sou um imbecil. Quantas sinfonias Beethoven compôs? A famosa... É a nona. Tem a sétima também. Ele compôs 13 sinfonias. Ou 45. É o número do André ali em cima. 45. Não, não é. Não é. Quantas sinfonias compôs Beethoven? Quantas ele quis, tá? Ele compôs quantas sinfonias ele quis. Foram 15. Foram 15 sinfonias. Isso foi só 9, Leon. Eu só lembro da... Você lembra da décima primeira? Tá, vou colocar 9. Não, não é 9 não. Não é 9 não. Eu acho que ele compôs mais, André. Não é 9 não. Primeiro tem que saber escrever Beethoven. Foram só 9. Qual o nome do sistema Windows que foi cancelado? Essa é com você. Não ia ser Cairo? Eu sei que tinha um Windows pra mobile antigamente que chamava CE. E eles pararam de fazer o CE. Então pode ser o CE 3.0. Se eu fosse chutar, eu chutaria Cairo. Porque a Microsoft tem mania de dar nome pros projetos dela de nome de cidade. Mas esse aqui tá Cairo. De repente escreve Cairo em outra língua. Eu chuto no C. C 3.0 é um nome fadado ao fracasso, gente. CE 3.0. CE 3.0. É um nome que eu sou fadado ao fracasso. Vamos no Cairo agora, Nilce. Leon, eu tenho certeza de poucas coisas na vida. Mas eu tenho certeza que não é Cairo. Observe e aprenda. Eu tenho certeza que não é Cairo. Odyssey. Por causa dos dois Ys. Não, porque é aquele negócio do futuro, assim. Essa coisa que os povos tinham que elogia gosta, tá? Eles gostam desses nomes, assim, de coisa importante. Odyssey. Pronto, viu? Viu? Era o Odyssey. Para qual lado o ônibus está indo? Ele tá indo pra esquerda? Ele tá indo pra direita. As janelas tem tamanhos diferentes. Exatamente, é a única informação que a gente tem. Eu acho que o motorista fica na janela menor. Na maior, Nilce. Por quê? Tem sempre aquele janelão do lado dele. Ele tá indo, então, pra esquerda. Eu acho que não. Observe a glória de Leon. A glória do Leon indo para o ralo. Eu já sei pra que lado o ônibus tá indo, Nilce. Pro lado que a gente quiser. Porque eu posso tocar no ônibus e carregar ele pra um... No viagem. Pra que lado o ônibus tá indo? Eu acho que a janela menor... Ele não tá se movendo. Ele tá parado. Ele tá parado, viu? Nossa, cara. Três perguntas em dez segundos. Droga, 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 droga. Não, nós vamos conseguir. Eu tô aqui, Leon. Aqui, aqui. Vai, Nilce. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai. Em que ano começa os Jogos Olímpicos do Brasil? 2016. Leandro 18. Por que 18? Por que 18? Por que você fez isso? Eu fui reflexo, Nilce. Eu fui reflexo. 2016 embaixo, tá? Não tem opção. É no ano ali, ó. No ano, no ano, no ano. 2016, tá. Qual país nunca ganhou uma Olimpíada de futebol? Nigéria. Se você não sabe, leia as opções. Um, dois, três e vai. O ano, o ano, o ano. 16, tá. Alemanha, Nigéria, Hungria e Camarões. Não. Camarões. Camarões. Não, Nilce. Alemanha, Nigéria, Hungria e Camarões. Qual que era a opção certa? Foi a Alemanha que nunca ganhou. Pronto. Olimpíada é assim. O pessoal da África sempre ganha e o pessoal da ex-União Soviética dos países socialistas lá. Porque eles jogavam gente mais velha. Porque antes, todo mundo que era amador podia jogar. E todos os jogadores de lá eram amador porque todo mundo trabalhava no escritório. Tá bom, tá bom. Vai, 2016. Então a Alemanha não ganhou quantas vezes o Brasil foi campeão de Olimpíadas. Zero. O Brasil não vai vencer a Olimpíada. Ele já tirou uma medalha de prata na época do Romário. Zero. Clica primeiro e explica depois. Eu queria aumentar o drama, tá? Eu queria um negócio assim. Sabe essa coisa de corte o fio vermelho, corte o fio azul no filme? Eu tava fazendo uma versão disso aqui, tá? A gente tá na 48ª. Ele não tem que fazer isso, Brasil. Ficou emocionante, não foi? Quais partes do corpo não param de crescer? Orelha e o nariz. Mas são duas opções, Nilce. A gente tem que escolher uma só. Tá escrito nariz e orelhas. Ah, é essa. Ô, Nilce! Como não para de crescer? Gente, o da minha avó não parou, não? Nenhuma dessas. Nenhuma dessas. É porque quando você morre, para de crescer. Nenhuma dessas. É, para de crescer. Você vai morrer um dia. Mas o da minha avó não parou, gente. O da minha avó, o nariz dela e as orelhas. Tá crescendo até hoje. Tá crescendo até hoje. Ela tá viva? Não fala assim da minha avó, ela morreu. Que horrível. Por que eu tô rindo, meu amor? Esquerda, direita, esquerda. Esquerda, esquerda, direita. Esquerda, direita, esquerda. Vamos lá, continua. Esquerda, direita, direita. Esquerda, concentra. Esquerda, esquerda, direita. Esquerda, direita, esquerda. Vencemos! E essa é a vitória do Gide of Quiz. Eu nem tava esperando só 40 questões desse. Não, meu bem. Foi 50. Eu não sei contar! Gente, que já tinha um monte de questões ainda. Eu tô pensando aqui. Não, deve ter um monte aí pra frente. Não tem. Então esse foi mais um Gênio Quiz pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, tapa no dedão aí embaixo. Ou seja, a gente formar a gente, se a gente trazer mais esse conteúdo ou não. E que venha o Gênio Quiz 11, André. Estamos esperando. Dessa vez eu vou contar o número de questões certo. daaaaaaaaaaaaaaaaa